Viu como é rapidinho? Já estamos aqui de volta. Ao longo dessa semana, uma operação combateu a sonegação de imposto no mercado de café. O prejuízo ultrapassou os 300 milhões de reais. O trabalho foi batizado de Coffee Break e cumpriu vários mandados na região. A coletiva foi realizada para esclarecer detalhes a respeito da operação Coffee Break, que tem como objetivo a apuração de fraudes tributárias por grupo econômico de expressão no mercado de comercialização do café. Essa associação criminosa que fica na parte intermediária da cadeia, ela é responsável pela interlocução entre compradores e vendedores, ou revendedores, e nessa interlocução ela cria empresas de fachada, empresas sem nenhum tipo de substância, que não emprega ninguém, que tem como única finalidade a emissão de notas fiscais falsas. Com isso, nós temos um caminho fiscal fictício, que acaba fazendo com que o Estado de Minas Gerais não receba o ICMS devido nessas operações. As investigações apontam que os desvios começam desde os produtores até o real beneficiário do esquema, que são as empresas compradoras de café. Nós identificamos aqui um esquema fraudulento que passa pela participação desde produtores rurais e pessoas que concentram a venda desse café até grandes atacadistas e empresas que revendem esse café para outros estados de federação e também dentro de Minas Gerais. Tem lá o produtor de café, você tem lá o intermediário, você tem uma empresa fictícia e você tem o destinatário final do café. Então eles criam empresas para que o crédito tributário fique nessas empresas fictícias e elas, como são empresas de fachada, são empresas de laranja, então o crédito tributário a gente não consegue cobrar esse crédito. Então o objetivo da operação de hoje é identificar qual é o real beneficiário dessa fraude. De acordo com o delegado, 13 mandados de busca e apreensão foram realizados em Barginha. Cinco empresas são investigadas. Em uma delas, durante os cumprimentos de mandado, 100 mil reais em espécie foram localizados. E a Polícia Civil vai emprestar toda a sua expertise investigativa na análise também dos materiais que foram recolhidos, seja as evidências físicas como as evidências digitais. A estimativa é que os desvios tenham chegado a mais de 350 milhões de reais. Esse valor estimado é de uma das empresas beneficiárias, a empresa que foi alvo hoje, que fica aqui em Barginha, e o período de cinco anos, que é o período decadencial do crédito tributário. Então é uma estimativa, fazendo uma análise sob o ponto de vista fiscal da documentação que foi colocada, que nós tivemos acesso. As investigações continuam. Caso alguém seja preso ou condenado, a pena pode chegar a oito anos em regime fechado. Dentro de uma lógica investigativa, por que essa empresa? Isso não foi aleatoriamente. Foram os documentos que foram coletados, que direcionaram a investigação para um recorte, nesse momento, contra essa empresa e alvos de hoje. O que não afasta, e também reforçando, é que nós temos outras linhas investigativas, tanto na seara criminal, como foi hoje, cumprindo de mandato de busca e apreensão criminal, quanto na seara fiscal, para que a gente possa recuperar o ativo e coloque o setor do café tão importante para Minas Gerais dentro de uma lógica de mercado hígido, mercado de livre concorrência, que é sempre o objetivo maior do CIRA.